Olá do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 3 de abril de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Vamos falar um pouco aqui, gente, sobre a questão dos informais e como fazer para receber o auxílio emergencial de R$600,00. Está aquela burocracia, aquela briga e o Gley, aquele negócio e agora eu estou no cadastro, eu não estou no cadastro, eu sou autônomo, eu sou isso. Gente, vamos com calma, pisa no freio que eu vou tentar explicar para vocês rapidinho aqui sobre o assunto. Antes vamos para a matéria, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperta as notificações. Não esquecendo, na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que puderem dar uma forcinha para o canal nos ajudar, sendo colaboradores e apoiadores, sejam muito bem-vindos, muito obrigado a que vocês estão nos ajudando. E aquela galera que está dando uma força, aqueles que podem dar uma força para o pessoal que está cuidando dos animais que estão sendo desprezados, alimentando eles, dá na plena de adição de vídeo, você tem lá como ajudar com o alimento ou com a parte financeira, dá um pulo que vocês vão encontrar lá. Bom, vamos usar a matéria aqui rapidinho, gente, é o seguinte, ó. Informais fora do Cade Único recorrerão a aplicativo para receber R$600,00. E agora o aplicativo qual é, esse que estão mandando para mim no WhatsApp? Gente, não tem aplicativo ainda, pisem no freio, não se inscrevam em nada, em lugar algum até o presente momento. Se alguém aparecer na sua casa, no seu WhatsApp, no seu Facebook, Instagram, tu e comenta, ó, entra aqui, não entre, tá? Terminantemente, não, neonó, není, nenão, não entre, não tem. Então, mas, aí o grego, calma que eu vou explicar, tenha paciência, se agunei não. Bom, vamos aqui. Cadê, cadê, onde fica? Os trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único, Cade Único, precisarão realizar inscrição em um aplicativo para receber o auxílio emergencial de R$600,00 do governo federal. Calma, calma aí. Como é que é aplicativo? Calma, rapaz, deixa eu terminar. A plataforma deve ser lançada na próxima terça-feira, dia 7, aqueles que informarem os dados e cumprirem os requisitos previstos em lei terão acesso ao benefício em até 48 horas após a autodeclaração. Então, primeira coisa que vocês têm que entender, só na próxima terça-feira, dia 7, é que o aplicativo está disponibilizado... Ah, mas, mano, calma, não, 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 é terça-feira, rapaz, não estamos... Ah, mas por que o meu filho, que ela mandou pra mim? Não tem nada que mandar. O aplicativo só está disponibilizado na terça-feira que vem. Então, daqui pra lá, o que aparecer, toque fogo, queime, jogue no lixo, dispense, é golpe, é malandragem. Inclusive, estava aí um insight rondando, aí dizendo, ah, cadastre-se aqui, cadastre-se aqui. Não se cadastre, tá? É só dia 7. E acompanha aí o pronunciamento dos ministros, pra eles vão falar o nome do aplicativo, a plataforma direitinho, né? Provavelmente Android, OS e na web. Vamos, a matéria continua. Então, lembrando, não tem cadastro no momento, antes do dia 7 de abril, gente. Não se cadastra em canto nenhum. Por que que eu tô dando essa ênfase? Porque tem muita gente que caiu no golpe que estão dando aí na praça. Então, não tem aplicativo, fica bem claro. O ministro da Cidadania deu os detalhes em coletiva no Palácio do Alplanalto, nesta sexta-feira. 3. Não vai trazer taxas ou ônus às pessoas. Permitirá que, pela web ou pelo celular, possam fazer seu cadastramento, explicou Onyx. Em 48 horas depois deste cadastramento, esse recurso estará creditado na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou na rede bancária privada. Ou então, haverá uma autorização de saque que pode ser processada nas lotéricas em Mendô. O governo pretende explicar o funcionamento do aplicativo, que será disponibilizado para os sistemas Android e iOS, na próxima segunda-feira. Ou seja, em cima dos dois pilares, da segurança e da eficiência, queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de pipoca e cachorro quente, a diarista, de que, a partir de terça, eles terão condições de fazer seu cadastramento e garantir em poucas horas esse recurso, que é tão importante para a sua manutenção e das suas famílias, afirmou o ministro. Já o anúncio do calendário de repassos aos informais que integram o Cade Único ocorrerá entre terça e quarta-feira. O sistema está sendo preparado para encontrar essas pessoas que chamamos de elegíveis inequívocos. Ao longo da próxima semana, conhecendo o número, a Caixa estabelecerá o calendário para que o auxílio chegue a essas pessoas. Os beneficiários... Ah, lembrando aqui, vamos fazer uma pausa aqui. Aqueles que já estão no Cadastro Único, né, pessoas que já estão no Cadastro Único, fiquem tranquilas, você não precisa fazer cadastro mais não. Se você já está lá, não precisa fazer mais, tá? Entre segunda e terça, o governo já vai poder estar explicando mais ou menos a data, como fazer para vocês receberem. Então, presta atenção, tem uma diferença entre os que estão e os que não estão. Os que não estão ainda vão cadastrar através da plataforma que será liberada dia 7, né, de abril, que é agora terça-feira, para depois verem o calendário. Só que os que já estão cadastrados, esses a partir do dia 6, segunda-feira, já vão ter uma noção de como vai funcionar o de vocês e correr atrás do benefício, tá? Os beneficiários do Bolsa Família que optarem pelo voucher, caso o novo benefício seja mais vantajoso, receberão o voucher emergencial a partir de 16 de abril. E aí finaliza. Bom, no caso do Bolsa Família é automático. Ele falou aqui optar, mas na verdade é porque existem pessoas que recebem acima dos 600 reais, tá? Mas quem recebe abaixo dos 600 reais é automático, cai na conta. Então, vamos lá. O informal, o que é o informal? O informal é aquela pessoa que vende pipoca, como já foi falado, cachorro quente, vende pastel, churrasquinha, aquele cara que trabalha, que não paga INSS, que não está cadastrado em canto nenhum. Ele pegou uma graninha que ele tinha e falou, cara, eu vou comprar aqui uma churrasqueira, vou comprar um esquilinho de carne, um sal grosso, um vinagrete e vou fazer ali o negócio. Pronto. É o informal. Então, você que é informal, terça-feira, segunda-feira, na verdade, já fique atento, porque na segunda-feira o governo já vai explicar como é que vai funcionar o aplicativo, o que você deve fazer, o que precisa para você se cadastrar através do aplicativo. Até o presente momento, gente, prestem atenção. Se alguém aparecer dizendo, olha, mande para mim o seu CPF, mande aqui o seu... Não mande absolutamente nada, nada na dica de nada. Não tem cadastro ainda. Então, não caia na lorota. Se está segunda-feira, dia 6, eles vão explicar como vai funcionar, tudo bonitinho. Aí você, na terça-feira, o aplicativo vai ser lançado. Você já fica de madrugada lá acordado já, na filhinha. Na hora que o aplicativo pintar, você play, já baixa, já fica lá, já cadastra, já... Se você for aprovado e preencher todos os requisitos, em 48 horas o seu benefício já vai estar disponível para você. A questão é só a questão de remarcar a data. Vai estar disponível sim. Não é que você vai receber com 48 horas, mas com 48 horas você já vai ter o aval de sim ou de não. Provavelmente sim. Tomara que sim, é claro. Que você vai receber. E aí, vão só calcular a data para você receber o benefício. Já as pessoas que estão no Cade... Olha, eu falei agora dos que não estão no Cade Único, tá? Na terça-feira você vai lá para cadastrar. Os que já estão no Cade Único não precisam usar o aplicativo para cadastramento, mas não. Você já está no Cade Único, é só ficar de olho nos ministros. Também no dia 6, eles vão explicar como é que vai fazer para o benefício chegar até você, de que maneira, né? Qual maneira vai ser utilizada, se você vai ter que acessar algum site, se você vai ter que acessar algum lugar para poder fazer uma conta ou coisa desse tipo, né? Então, vamos, compreendidos, é esse lado, cadastrados, esperem. Esses cadastrados que já estão cadastrados vão receber primeiro do que os que vão receber, os que vão cadastrar, tá? Os que não estão cadastrados ainda vão receber depois. Porque os que estão cadastrados, segunda-feira para terça, o governo já vai passar o calendário dessa turma. Pessoal do Bolsa Família, não precisam fazer absolutamente nada. Vocês não precisam nem assistir televisão, vocês não quiserem. Só basta dia 16, quem dá do dia 16 em diante, no seu, na sua data, certo? Tem o aplicativo do Bolsa Família? Tem? Pronto, verifica aí. Na hora que cai o dinheiro, você já vai lá e pega e está resolvido o problema, tá certo? Eu falei, mas esse negócio de optar, gente, isso daí no começo era para optar. Depois ficou resolvido o seguinte, abaixo dos 600 reais é automático. Quem recebe abaixo dos 600 reais é automático, o dinheiro cai na conta, tá? Então, não tem problema, fique tranquilinho, só aguarde e acabou. Esclarecido? Eu falei, os autônomos, os autônomos também vão preencher, né? O aplicativo também vai auxiliar eles aí. Tudo isso, gente, a gente vai ter... Ainda não se tem... Ó, cuidado com certas regrinhas que estão citando por aí. Ainda não tem nada 100% definido de como vai funcionar. Tudo a gente só vai saber na segunda-feira que vem agora. Então, volto a falar, não baixe o aplicativo agora, não entre em site na internet agora, não faça cadastramento agora, antes do dia 7, não mande seus dados para canto nenhum. Tá certo? Só espere e aguarde. E o Gleim, mas eu sou mãe e tenho Bolsa Família, vou receber os dois? Não vou... Gente, segunda-feira a gente tira todas essas dúvidas direitinho, tá certo? Tem muita coisa aí que precisa ser esclarecida, né? O pessoal tá pressionando muito o governo. O governo tem que analisar tudo, mas tem que ser com calma, né? Tem que ser com calma. Vocês viram que colocaram dois jabutis, duas pilantragem no negócio lá pro presidente aprovar. E ainda bem que o presidente foi com calma, olhou e tirou. Senão ele tava ferrado. Mas tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários aí, gente. É o seguinte, peço perdão a muitas pessoas que às vezes comentam e eu não respondo porque o YouTube não manda pra mim. Mas tem alguns vídeos em específico, os que eu estou falando sobre esse assunto, que eu tô indo lá e procurando os comentários que eu não respondi. Tô dando uma atençãozinha especial, tá bom? Canal Brasil Notícias. Fui, galera. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.